Espacha de Pindoku! Sabes? Eu sempre tive a vontade de experimentar um africano. Dizem que os africanos têm um coiso também. Isto daqui é puro africano. Isto vai de joelho. Está-lhe a brincar, óbvio. Não vais apagar a luz coisa nenhuma? Ah, era o que faltava. O quê? Estou a apagar a luz? Sabes que não socorro, podemos ficar mais a vontade. Tenho que ver o tamanho do coiso. Isto não é tipo apagar a luz. Ok, pronto, vou te mostrar. Vira para lá. Vira para lá. Nossa, Pindoku! Uau! Ah, isso eu não esperava. Rapaziada, é nestas horas que as mulheres sabem enganar os homens. Porque ela viu uma coisa disto de tamanho. Mas ela faz-te pensar que aquilo que ela está a ver é deste tamanho. Está a ver a diferença. Mas olha, eu acho melhor apagar essa luz. Partilha e deixe o teu comentário, claro. É pá, vamos parar pela parte 2. Estamos juntos. Anda, Pindoku, desmacha-te! Tento. 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 E aqui naquiturlumun